O programa em off está de volta com essa linda Fernanda Tavares. Potiguar que ganhou as passarelas do mundo, continua trabalhando muito. Nós viemos até o Rio de Janeiro conversar um pouquinho com ela para nos contar em off o que acontece na vida. Neste momento, a Fernanda em casa, em off, é decoradora de aniversário infantil. Ah, é? Olha aí, está fazendo as caixinhas dos meninos. Mas sabe o que acontece? Eu sempre vejo meus álbuns dos meus aniversários. Quem não? Minha mãe fazia, gente, bolo, lancheirinha. Ai, gente, é tão mágica. Só que eu não sou uma mãe envolvida, porque minha mãe fazia o bolo, o doce. Tudo. A lancheira, fazia tudo. Eu apenas contrato, decoro, compro as coisinhas já prontas e decoro. Mas assim... Vai estar no caminho certo, né? Começa assim. É, ontem, gente, eu vi uma amiga minha, fiz tudo de bolo. Ai, gente, você cozinha? Você consegue na cozinha se virar? Não, consigo. Se eu tiver, eu consigo. Isso na época de modelo que você aprendeu ou não? Geralmente na época de modelo, fala, tem que se virar, mas sua mãe está mais perto também, não conta muito, né? Porque ela foi, ela já ajudava bastante, né? É, minha mãe estava bastante, mas eu morava em Nova York, né? Então, Nova York é a cidade do delivery. É, tudo é pronta entrega e... É pronta entrega, ou é congelado, ou é tudo muito prático. Tipo, então eu vivi nessa... Eu morei lá no momento em que era praticidade que eu queria, né? E, meu filho, eu lembro que era quando... Quando eu não tinha comida, era leite com cereal, era assim. É o que dava ali. Mas assim, se eu tiver de cozinhar, eu cozinho. Esses dias a gente passou um mês em Orlando, só nós quatro. Então, eu tinha que fazer tudo, porque eu ia ficar pedindo comida o tempo todo. E aí você tem que comer bem, né? Porque é nesses lugares que quando você vai pra parque, ou você vive... Ou você tocou uma porcaria, né? E assim, a gente foi lá pra ficar em casa, mesmo por só um mês. Aí eu falei, ai, eu tava adorando. Vamos usar a obra da vida, agora que eu vou colocar meus dotes culinários em prática. Foi aprovado, os meninos comem bem, o Murilo também gostava. Então, tinha uns dias muito, muito gostoso, né? O Murilo super aprovou, mas tinha outros que eu já falava assim, amor, olha... Não sai muito bonito, mas eu acho que dá pra comer, tá muito bom, né? Eu tentava enfeitar, falhava, errava um pouquinho a mão. Mas aí, uma semana que minha mãe passou lá com a gente... Acabou com você. Não, gente, eu... Você não põe nem pra cozinha, né? Não, mas fez feijão, já falei assim, ó... Feijão, já comprei feijão, já congelou. Vai, mãe, cozinha é sua, me ajuda. Por favor, amor de Deus. O teu pai, Fernando Tavares, é cantor, é apresentador. Como é pra você lidar com as câmeras? E acho que... Eu não lembro quando, exatamente, 2000. Eu fui convidada a fazer um programa na MTV. E, cara, foi ótima, assim, a experiência que eu tive. E aí, eu tive outros convites também pra apresentar um programa fashion TV, que é ter os desfiles e tal. E dois anos atrás, três, acho que foi... Foi a GNT também, né? Antes de eu engravidar... Eu tava grávida do Arthur. O Arthur vai fazer quatro anos. Então, quatro anos atrás, eu fiz o programa na GNT, que foi o desafio da beleza. Você falou do meu pai, né? Fernando Luiz, cantor. Ah, como é que a Fernanda cantando herdou esse gênio do pai ou não? Canto muito bem no chuveiro. Ah, eu já ia falar, vamos cantar agora. No chuveiro, lembro de um desenho dos Flintstones, que eles cantavam tão bem no chuveiro, quando iam no concurso, eles cantavam uma negação. Tem que colocar um chuveirinho onde vai. A solução, eles levaram o chuveiro pra eles, foi exatamente isso. Essa sou eu, gente. No concurso, eu vou levar um chuveirinho comigo. Não, eu lembro de uma coisa. Um dia, eu cantando no carro com o meu pai. Pai, não vai dizer que você não lembra disso. Porque eu lembro, tá? Não vai falar assim, não lembro. Foi? Eu cantando por acaso, assim, despretensiosa, total. Agora, não lembro. Só lembro cantando que eu falo assim, nossa filha, você é afinada. Eu, opa, guardei aquilo. Porque, poxa gente, foi um elogio, né? Veio de um profissional, não veio de qualquer pessoa. Então, segundo meu pai, Fernando Luiz, eu sou sim afinada. Olha aí, gente. Fernanda, quais são os seus programas preferidos aqui no Rio? Programa de fazer. Pra sair, pra sair. Aí, eu sei, fim de semana a gente vai pra fazenda com a molecada. Nos tempos modernos de hoje, por mais que a gente segure, a galerinha, o Arturo, o pequeno nem tanto, mas o mais velho, mais. Eles ficam muito ligados, assim, videogame, televisão. E olha que o Lucas não é nada comparado a muitos colegas dele. E lá ele ter esse contato com a natureza. É tão bom. Eles se sentem tão assim, não é proibido fazer nada. Então, esse ir pra fazenda é um dos nossos programas favoritos. Fim de semana. Mas, assim, se por alguma razão não dá pra ir... Cara, o meu marido adora cinema. Então, ele arranja qualquer coisa, um motivozinho pra falar assim, vamos ao cinema. Tá, mas é bom demais, né? Vai todo mundo? Vamos dois, geralmente, né? Filho pra adulto, pra criança. Olha, olha, vai todo mundo, vamos dois ou ele vai sozinho? Tem que ir, ele tem que ir? Se ninguém quer ir, ele vai sozinho. Vai sozinho, não tem problema. Então, assim, ele não deixa de ir ao cinema porque a gente não quer ir. Mas eu acho que ir ao cinema, parquinho com as crianças, é um passeio gostoso. Tudo menos praia, como você pode ver. Né? Vocês moram em cidade de praia. Apesar da gente morar no Rio de Janeiro, mas eu sou de Natal. Então, quem é de Natal sabe que a água de lá é quentinha. Quentinha, só o ano inteiro praticamente, né? Gente, aqui é água gelada, eu não consigo entrar. Aí os meus filhos cariocas puxaram a mãe, ninguém vai pra Natal, gente. Ai, meu Deus, Fernanda, você agora me fala só dos projetos. Tem coisa nova vindo por aí que o Inoff já possa adiantar? Ai, que delícia. Cara, eu sou muito perniciosa. Quando tem alguma coisa nova, eu nunca gosto de adiantar, não, né? Mas nunca, a gente tá sempre querendo se renovar. Com certeza. E a longo prazo também, trabalhar até na profissão mesmo, até onde der, né? Você acha que ainda tem muito que... Sim, vai ter um momento. É, vai ter não, já tem esse momento. Já pensou no momento de parar? Quando vai ser assim? Quando não, mas tipo, como vai ser a parada? Você acha que você vai sofrer muito? De parar essa rotina louca de desfile, de foto? Não, porque a gente já diminui, né? Um pouco com essa coisa da chegada do filho, já diminui. Acho que isso, eu não chego e falo assim, ai, vou me aposentar. Claro, em algum momento eu não vou querer viver numa loucura. Que eu vivo e que eu já vivi, né? Essa correria. Você ainda se cuida muito hoje, por exemplo, a alimentação, a questão mesmo de estar malhando. Quando você faz, parece que é Muay Thai, também você começou a fazer um outro tipo de esporte, é? Continua? Sim. Tem que estar sempre, né? Tem que estar preparada pro que daí vem, né? Tem que estar sempre preparada, porque além de ser pro nosso corpo, é também pra nossa saúde, pra mente, pra tudo, né? Mas junção de tudo. Mas eu já aproveito, já sou dessa, que acordo seis da manhã, deixo criança na escola, aí eu já volto, já faço exercíciozinhos, já faço de manhã, porque... Já pra ficar livre. Já. Já pra não ter desculpa, né? Exatamente. Porque só precisa de uma desculpinha, gente. Pra ficar em casa. Fernanda, querida, adoramos, né? Eu acho nossa equipe inteira, adorou. Beijo bem grande, obrigada. Adoramos o bate-papo, viu? Obrigada, viu? Só ótimo. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada, tchau. 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 Tchau.